Eu sou o Fábio Malagueta do canal Você Show, estamos na série Vídeos Comentados. Pergunto a vocês, já tiveram ao longo da sua vida um boneco na qual vocês dedicavam afeição e tornavam aquele seu boneco o melhor amigo? Hoje o melhor amigo de todo mundo é o celular, que ninguém larga. Mas bonecos geravam muita afeição. E nem sempre esses bonecos representavam coisas positivas na nossa vida. Dá uma acompanhada nesse vídeo e diz o que você achou. Já teve um boneco assim na sua vida? Um rapaz conta que quando era pequeno recebeu um boneco de presente. Mas após alguns acontecimentos, ele está tentando se livrar desse boneco, pois algumas coisas muito bizarras estão acontecendo. Ele até chegou a jogar esse boneco no lixo. Mas toda vez que ele faz isso, o boneco misteriosamente volta para dentro de casa. Tudo é muito bizarro e ele sempre acaba presenciando alguma coisa assustadora em torno desse boneco. E como vemos, é melhor tomar cuidado, pois em qualquer descuido, algo muito ruim pode acontecer com ele. Após ter presenciado isso, ele colocou o boneco dentro de uma maleta e jogou no lixo. Mas no outro dia, ele teve uma surpresa. Nessa série de vídeos comentados, a gente faz com tanto carinho e dá um pouquinho da nossa visão sobre o que acontece ao nosso redor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, você é show. Ativa o sininho para receber as notificações. E sempre que sair um vídeo novo, um comentário bacana, você vai ser bem informado. Fica com a gente, canal você é show, voltado em entretenimento e cultura para a família. Simbora!